Hoje estamos em Ford F250 Tropical, motorzão MWM, essa aqui é uma 2004. Cara, vai ficando raro achar esses carros, tá? Ó, puxador cromado, ó, de lateral. Meu Deus, cara, que trem, gente, que trem. Essa aqui é feita pela Tropical Cabines, trabalho espetacular, porta-mala gigante. Esse carro, aquele carro que foi feito assim pra atender a família, né? Dá uma olhada aqui atrás. Quem senta atrás, meu irmão? Primeiramente, interior todo claro, né? Muita qualidade, daquela quebrada vermelha, com aquele contraste, ó, interior de luxo mesmo. O cara que senta aqui atrás, tá louco, tá? Mas meteu um colchão aqui no meio, cara. Outra coisa aqui, ó, olha a parte da frente, cara. É ou não é um trem diferente? Central multimídia, volante costurado em couro, Câmbio de 25 marchas. Meu cara colocou uma central multimídia. Aqui isso, o cara, dá pra colocar até um frigobar aqui também. Banca em couro, confortável. Bonita, tá? E o principal, né? Motorzão diesel MWM.